Música 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 Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Olui. Amém. Eu não vou esperar sua tempo, eu não vou deixar isso. Pode usar uma palavra para a gente sempre que me bater. Pode passar, gente? Eu vou passar nessa mão. Eu vou passar nessa mão. Você vai passar a palavra. Vamos se ver a palavra, não é? Em algumas minutos você vai passar. Pata, pata me. Obrigado, Deus te abençoe. 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 Amém! 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 Please, please... Amém? Amém! 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 What's on lindo those who are the Lord? In the last 10,000. I won baby so would you It would be a good mood I'd love and I artwork Amém. Amém. deliver. Ôh luẹt sempre Oui Sila. Ôh luẹt sempre Mi Sila. Compris aí no will. Vê não. Tiago. Jerome. Eu estou cair. Pra digo o quê? Additionally. Existe o quê? Se não sou Bíblia Se não sou i Você vai viver O Lord letra Bill O que você lhe dei friends It's too small O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aarta de que eu assegurei ao meu corpo entenda Doito, os braços da minha saúde Você ia ter deite, te mostrar de que eu assegurei ao meu corpo Se avisar O nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não sou Jesus Eu não sou Jesus E hands o Classroom Get out my boy Get out Get out Get out Get out